Pessoal, parte 3 do vídeo, eu coloquei o rolo ali pro lado e esqueci de mostrar, ó, papéis de escrepe daquele tamanho enorme, olha que lindos, alguns ali ainda tem, então, quem quiser, ó, olha o outro lado, que lindo, olha isso, todo de escritas, eu tô com o celular de lado, peraí, deixa eu arrumar isso, gente, deixa eu mostrar direito, assim, ó, que lindo. Olha, que show, eles medem 46 por 64, olha isso, de escritas, o outro lado, tô desajeitada, né, olha isso, as florzinhas, e olha que espetáculo que tá aqui, olha, o as, e olha que lindeza, Gente, vale super a pena investir nesses papéis gigantes, viu?